Durante hora e meia, membros do Governo Municipal de Climane estiveram reunidos esta segunda-feira com o Provedor da Justiça em Moçambique, o Sr. José Abudo, que está de visita à autarquia de Climane para interagir com diversas instituições, com a agenda de divulgar o seu papel e funções na garantia dos direitos dos cidadãos e defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. Durante o encontro, José Abudo destacou Climane como sendo a cidade que menos apresentou problemas relacionados com conflitos entre os munícipes e o Conselho, quanto comparado com outras cidades capitais da República de Moçambique. Casimiro Pedro, membro do Governo Municipal que falava em representação do Edil de Climane, lembrou que o modelo de governação adotado pelo chefe do Executivo Municipal, Manuel Daraújo, é participativo, não dado espaço assim, para que questões desta natureza não sejam resolvidas localmente. Casimiro foi mais longe ao solicitar um apoio a aquele órgão singular. O Provedor da Justiça é, nos termos da Constituição e da Lei, um órgão de Estado eleito pela Assembleia da República por maioria de dois terços de votos, que tem por função garantir os direitos dos cidadãos à defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. O Provedor de Justiça contribui para a eficácia e eficiência da administração pública e também garante e promove os interesses dos cidadãos.